Bom dia pessoal, tudo bom? Bom dia Estamos aqui No meio do mato E eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês Agarrou uma coisa aqui no meu cabelo Ela tá puxando tudo Eu não consigo nem me virar Eduardo tá dando uma limpezinha aqui Numa bananeira que caiu Nessa cachoeirinha Que quem assiste o canal É perto da onde tinha Uma casinha Que desabou Uma casinha de pau a pique Então deixa eu descer aqui Que eu quero mostrar uma coisa bem interessante Aqui na frente Na verdade são Três coisas Uma é que eu tô tentando convencer Eduardo a descer Essas duas manilhas Porque Eu vou mostrar lá na frente Pra vocês Qual a minha ideia A outra coisa É que a gente atravessa Esse córrego aqui Que é um pequeno córrego Dessa cachoeirinha Que vocês viram Essa água nunca para Ela é direta Não é só aquela de verão Pra pegar Aquelas bananas ali E vocês podem ver Que além de nós Alguma outra coisa pulou Aqui Vocês estão conseguindo ver? Uma pegada grande Eu não sei identificar pegadas Mas não tem unha E como pulou bem longe Acreditamos ser Uma onça Que tá passando bastante Nessa área Aqui agora Nessa época do ano Tem uma Passagem aqui de onça Na nossa região Foi filmado aqui Uns dez Uns dez quilômetros Aproximadamente A onça passando Dentro do pasto Não tem dois dias Isso Mas não tem só uma né Ah não São muitas aqui Essa que foi filmada lá Parecia um macho Bem vigoroso Parecia um animal grande É A outra A gente já filmou aqui Duas vezes Uma parecia uma fêmea E o outro Um filhote Foi mesmo Esse último curioso Parecia um filhote É Parecia um filhote Mas já tem um ano Tem um ano Também Eu não tenho colocado Muito a câmera de trilha Pra esse lado de cá Porque gente É longe Então Às vezes a gente está Lá na sede Pra chegar até aqui É complicado Pra poder trocar O cartão de memória Então eu não gosto De colocar muito Pra cá Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou ali Buscar as manilhas E ali na frente Eu dou uma paradinha E falo pra vocês Qual é a minha intenção Com essas manilhas Essa daqui gente Vai ser O nosso passo Inicial É pra eu não esquecer Vou deixar aqui No caminhinho Pra nossa Primeira cabaninha Que eu pretendo fazer Primeira Olha já estou pensando Grande hein É Que a gente vai fazer Aqui Na florestinha Ainda vou escolher o local Porque eu quero Uma vista bonita Possivelmente Onde caiu o raio Né Agora No verão Sim Onde caiu o raio Já abriu uma clareira Aí está mais fácil Pra gente poder fazer lá Mas como eu botei a câmera Aqui nesse cantinho Eu vou deixar Encostadinha Isso aqui deve ter No mínimo 70 80 anos Porque Como vocês sabem É da casinha Que tinha ali atrás A casinha que caiu Me diz uma coisa Essa casinha que faz É estuque Né Pau a pique É outra coisa Não Mesma coisa É a mesma coisa Estuque Pau a pique Ah tá Então eu falei certo Gente Porque na realidade Aqui pra gente A gente chama mais de estuque Né Aí as pessoas lá Em alguns lugares Eu não sei A localidade Elas chamam de De pau a pique Pra gente aqui é estuque Então Tá aqui gente Ó Futuramente Se inscrevam aí no canal Pra vocês estarem acompanhando Assim que a gente acabar a obra Da casa É A gente pretende já E começar a escolher o local Pra fazer o chalé né Fazer um chalézinho Não é um chalé Não Pequeno Um chalézinho pequeno De mais ou menos o que Uns 25, 30 metros quadrados Isso tudo? É Não Seria mais ou menos 5 por 5 Mais ou menos Eu acho que a gente faz rápido O legal É que eu gosto de obra E eu vou adorar Ficar procurando Coisas né Tipo madeira Garim Garimpar né Garimpar Vidro Blindex Madeira Eu vou tentar comprar Tudo que eu puder Ou quase tudo É De segunda mão Então eu acho Eu gosto de reforma Então eu acho legal Inclusive Eu tenho uma mesinha Esses dias pequenininhos Hum Já dá no chalé Eu já tô pensando no chalé Nem terminamos a obra da casa Mas vamos terminar Até setembro Temos que terminar Se Deus quiser Vai começar a chover de novo É externo É A parte da casa lá Até setembro A gente termina com pintura Então deixa eu mostrar aqui Simone O local em volta Pra vocês verem gente Aqui Nessa região aqui Que a gente quer fazer Escolher uma clareirazinha E fazer Nosso primeiro chalé É um lugar muito bonito É uma mata Que se regenerou Pouco tempo Porque isso aqui Era tudo pasto E aí ela foi crescendo A maioria das árvores aqui São carpeteira Então tem camboatá Aqui também Tem até algumas árvores Mais nobres Como o sombrasil Nós achamos aqui dentro Canela também tem Canela tem muito Fora que a gente plantou Isso Isso aí É uma área que tá se regenerando A gente sabe Que ali embaixo Tem uma vista bonita Então possivelmente Vai ser na parte de baixo Ali Isso aí Pra gente não mexer na frente Que por acaso Também tem um córrego Que passa perto Isso Vamos botar mais perto Do córrego possível Pra poder fazer uma pontezinha Um ambiente legal né Isso aí Tem muita pedra grande também Com certeza Então gente Vamos parar aqui de conversa Tem muita coisa pra fazer Lá na sede Até que essa obra termine Então olha só Agora a gente bota A ranona de volta No carrinho Porque isso aqui Bem embaixo Tá aqui Pra gente não esquecer O que a gente vai fazer Então ó Se inscrevam Pra vocês estarem acompanhando Aí pra frente Como vai ser Aqui né Como é que vai ficar Eu vou elaborar tudo Vou olhar na internet Algumas coisas Pra dar ideias Eu acho que vai ficar Bem legal Isso aí gente Se inscreva aí Pra ser o primeiro hóspede Daqui Lembrando Que é aqui que eu filmo A maioria dos animais A onça já foi filmada aqui Opa Eu acho que eu vim Aquele de novo Tá bom Então Então gente Vocês já viram Que aqui tem Tatu Gambá Porcos Que eu vou colocar Numa filmagem Aí pra vocês Já filmamos Várias coisas aqui Inclusive onça Tu tá querendo Não tocar no assunto Da onça Achando que o seu hóspede Não vai querer Vim pra cá Por causa da onça Gente Deixa eu falar Uma coisa pra vocês A onça Ela não ataca A gente anda aqui tudo Ela não ataca Ela vai até se afastar Vai passar lá por cima E geralmente em pasto Mesmo ela já sendo filmada Passando aqui nesse caminhinho Tá Mas não tem perigo Todo lugar Que vocês vão Nesses lugares Que tem cabaninha Que tem coisa Gente Tem onça A minha filha Como eu falei pra vocês Ela ficou numa Uma cabana Que ela foi comemorar Aniversário do casamento Numa cabana E tinha que andar 10, 15 minutos No meio do nada E lá também tinha a onça Mas a onça não aparece Sempre Né E nem ataca Né Mas futuramente Ela possivelmente Ela vai desviar Mas qualquer coisa Também a gente tá aqui pertinho Né É Vai passar mais longe Pra correr junto É E corre junto Então vambora Bora Tô aqui procurando um local Pra plantar Uma das orquídeas Que a gente comprou Lá na feira de orquídeas Na Universidade Federal Rural Do Rio de Janeiro Que é essa daqui Desde quando eu vi Eu já gostei Aí o moço me mostrou A foto No celular dele E eu gostei muito dela Achei muito simpática Ele falou que é sombra Meia sombra Mas bastante sombra Então eu tô aqui escolhendo E eu acho que eu vou Amarrar aqui Aqui não bate sol Quase nenhum Eu queria falar o nome dela Aqui pra vocês Deixa eu ver Se eu consigo enxergar Ornitofora Radicares Tem um monte de H Aqui no meio É um pouquinho complicado Eu estava pensando sobre isso Por que não botar o nome Mais simples Né Nas orquídeas É por isso que eu não gravo Eu pensei em vários nomes Pra ela Né Pensei em Andorra Uma coisa assim Mais simples Mas não gente É esse nome complicado Aqui Pensei em vários nomes simples Mas não sou eu que escolho Né Eu ia simplificar Mesmo porque Ela é da Mata Atlântica É daqui Da Mata Atlântica Então eu acho que ela vai se dar Super bem Tô pensando em colocar aqui É muito difícil Tomar decisão aqui Quando o meu filho Não está Porque realmente Eu não sei o que fazer Eu fico muito perdida Mas como ele não sabe Quando é que ele vai vir Eu preciso fazer esse serviço Então essa vai vir pra cá Vou mostrar depois de pronta E tem outras também ali Pra poder procurar árvore Não é fácil não gente Parece muita árvore Mas você achar A luminosidade exata É complicado Essa aqui Coitada Quase não tem mais espaço Pronto Eu acho que ela vai ficar feliz aqui Tá bem presinha Eu gosto de prender Com esse arame fininho Quando eu vejo Que ela enraizou Eu corto aqui Porque toda vez Que eu amarro com outra coisa Geralmente fica frouxo Solta Então tá dando certo Então a gente não muda E tá aqui o nomezinho dela Que bom Que eu faço vídeos Porque senão Depois eu não ia mais lembrar Sei que dá uma florzinha Várias florezinhas brancas Com marronzinho Um vinho Alguma coisa assim gente Mas é muito lindinha Acho que ela vai gostar Do local Eu tô ajudando o pedreiro Eduardo subiu aqui Pra poder Adiantar O curral Nossa É um tatu Quase um tatu né Homem é reto Escrevadeira Mostra ele Enquanto eu passo Aqui em Bar da Cerca Fazendo um pequeno corte aqui Não vai ficar É completamente plano Porque infelizmente No braço fica difícil Ele levaria muito tempo Mas eu acredito que vai ficar bom A terra é boa né Ela é macia né Não tá difícil de cavar Se tivesse mais assim Uma pessoa pra ajudar Mas mão de obra aqui É muito complicado Eu achei aqui Uma coisa antiga Deixa eu te mostrar Segura aqui Nossa Achei a terra muito boa Terra pretinha Parece ser bem antiga né Que isso Uma foice Nossa Você achou aqui Achei Parece ser antigo E parece Desse modelo aqui Dessa aqui Que é forjada Pelo ferreiro E você acha Que ela tá aqui Há muitos anos Então Ah acredito que sim né Porque Mas aqui Era pasto Em que que será Que usar isso aqui Porque se é que Alguém veio roçar o pasto Aqui esqueceu a foice Eita Mas parece Bem antiga mesmo Coisa de Mais de 20 anos Ah tem muito mais Porque Falavam que aqui Tava abandonado Já há alguns anos É Tivem seis anos abandonado A gente já tá aqui há seis Mas antes disso aqui Era pasto só É E aqui nunca teve curral Nunca teve nada de Só pasto E o espaço que tinha Pros bois beberem água ali Bem legal Se tivesse um detector De metais aqui A gente poderia achar Bastante coisa Perdida né De repente até um tecido Valioso Eu achei legal Achei bonito Você pode colocar Pra decorar aqui Ah é Né Decorar o curral Isso Agora a intenção aqui É justamente isso É tentar deixar Mais plano possível Eu sei que eu não vou conseguir Porque infelizmente No braço fica complicado Mas eu vou Eu acredito que no final Quando eu terminar Que eu der uma Uma planeada boa E puxar bastante lá E eu acho que vai ficar legal Tá Eu vou vir mostrar Mais pra frente Sim Eu acredito Daqui uns dois Três dias Eu já consiga Tá bem mais profundo E com essa parte Mais lisa E fazer também Aqui toda a estrutura Pro curral Botar o sal Botar a água Tudo direitinho Aqui é mais pra isso né Com certeza Só pra eles passarem Beber uma água Lamber um sal aqui E voltar pro pasto Porque eles ficam O tempo todo no pasto Praticamente o tempo todo Vão ficar mais um De repente uma chuva né Poder se abrigar Então é importante Até essa cobertura Muito bom Mas a gente vai mostrando Aqui devagarinho Não é um trabalho Que vai ser muito rápido Mas eu acredito Que em pouco tempo Já vai dar um resultado Será que você não encontra O seu Mauro Pra eu te ajudar aqui É eu vou ver Se eu acho ele Se eu achar ele Na próxima vez Eu já trago ele É porque Ele é daqui Ele é devagarinho Sempre Mas é outro tatu Mas esse serviço Seria ótimo pra ele É porque ele vai Bem devagarinho Ele vai ali devagarinho Aí faz o buraco Bem devagar Ele é bem detalhista E aqui na sombra Eu acho que ele ia conseguir Ajudar bastante você Com certeza Então tá bom Vou voltar Ele deve estar doido lá Eu tô medindo As pecinhas Qual o lado Que fica Ele vai precisar De milar agora Porque tem que encher Aquela de cerce É Precisa encher lá Vou só dar mais uma cavucada E vou lá Tá O segredo é esse É soltar Com a chibanca E puxar com a enxada Não é demorado não Esse trabalho O problema é Mais gente Aqui seria mais rápido A gente vai puxar a linha A gente vai puxar a linha de lá pra cá Né Esquadrejando E a outra linha de lá pra cá Que eu acredito que deve ser aqui Mais ou menos Ó Fazer uma sapatinha aqui Pra poder trazer essa varanda Pra cá Isso tudo foi mudado agora Né É Porque a gente fez esse acréscimo aí Que eu achei bem legal Uma teira inteira e meia Já estão pensando nisso aí Porque tem que trazer Mas ficou fácil trazer teira pra cá Né Olha esse cercezinho aqui Feito com Com treliça Ó Um pra cá Ligando a parede Outro pra cá Ó Dessa ponta Até aqui Então a gente A gente resolveu trazer o piso Mais pra cá Isso Pra poder fazer Aqui o lavabo Com a porta aqui Isso Porque aí vai ter um telhado Nessa posição aqui Quem já sai Do lavabo Já sai da varanda Vai ficar bom Deixa eu ajudar O pedreiro lá atrás Que ele tá Enromando Daqui a pouco Eu não sei se eu vou mexer Nisso aqui hoje Mas provavelmente Porque não tem luz E a gente tem que fazer Outro tipo de serviço Ah Mas o importante É que as ferradas Estão aqui Né É O importante é isso Eu acabei de furar A sapatinha Que não ia fazer Hoje Né Ele já tá aqui Adiantando Adiantando aqui Porque não temos luz Pra cortar Então o pedreiro Também tá no sufoco A gente tá fazendo Tudo que dá Pra fazer sem luz Até ver se a danada Volta A intenção aqui Por exemplo É deixar isso aqui No lugar hoje Já chumbado Feito aqui A sapatinha E conforme for Jogar Fazer um alicerce Aqui já Com a treliça Deixar tudo prontinho E dependendo Conforme for Eu já deixo o esgoto E o ralo pronto É porque o biodigestor Já tá aqui do lado Né Isso aí E vai aumentar Um pouco a varanda Quem sabe Vai caber A sua mesa grande Que você quer Vai aumentar muito Se você olhar Pra lá Mostra aqui Desse ponto daqui Porque aqui Vai terminar a varanda Olha a gente Lá de cá Aqui termina a varanda Olha quanto a gente Vai ganhar de varanda mais É mais Umas Três fiadas Dessa aqui De piso Não Perdão Um metro e meio Um metro e meio Um metro e meio De varanda pra cá E dois e trinta pra cá A telha vai Trazer mais pra frente Pra terminar junto com a outra Colocar uma calha Ah gente Nunca acaba né É verdade Mas essa modificação Que eu vou comentar Que eu concordei de cara Porque realmente Isso aqui vai Vai dar um ganho Pra gente Em espaço E em beleza Pra casa Muito maior É o que eu tava falando De qualquer jeito O lavabo cedo ou tarde Ia ter que vir pra cá Ia ter que fazer Então a gente Fizesse logo Aproveitar que tá mexendo Com cimento Com piso Já vai colocar o piso aqui E conforme você Traz ele pra cá Já dá uma Uma continuidade Não parece que é aquele Pedaço que você emendou depois Verdade Vai que depois acaba o piso A gente não encontra mais né A gente ainda tem bastante O que a gente tem é suficiente É Mas se não for Dá tempo de comprar Então tá Vou mostrar daqui a pouco O pedreiro tá terminando Naquela varandinha lá da frente Os cantinhos O que dá né Porque ele tentou cortar Algumas coisas Com o cortador E não conseguiu Não tá complicado Mas vai Vai indo Vai devagarinho Vai indo Agora eu vou Trazer um pouquinho de areia Pra cá lá da frente Pra cá Pra poder ter bastante areia Pra trabalhar Mas vai voltar Se Deus quiser volta Ah tem que voltar Porque tá desde ontem à noite É Então não é possível Já tem O que Mais 14, 15 horas Sem luz Aqui a falta de energia É constante né Engraçado Não temos temporal Não tá chovendo Não tem como falar Que caiu árvore Eu não sei o que acontece Mas futuramente Ou a gente vai ter que ter Uma energia solar Ou um gerador Pelo menos aqui O gerador Hoje resolvi o problema Eu acho que o gerador É mais importante Nesse momento É mais acessível Porque um gerador Hoje tá na faixa De mil e poucos reais Já a energia solar Não é um investimento Bem alto E a gente não poderia Fazer agora Mas aí no caso O gerador Você liga Agora Vamos dizer A gente ligaria E já daria pra Ligar a maquita Enquanto tem combustível No gelador Ele funciona Dia e noite É Então a gente precisa de um Precisão Porque tá complicado A gente já chegou aqui Agora Essas vezes Que o pedreiro veio Mas duas Três vezes Não tinha luz Não tinha luz É Então vamos lá Vamos continuar trabalhando Eu queria colocar Esse tijolinho Aqui embaixo Mas eu tô conversando Aqui com o Carlinho Eu tô achando melhor Não colocar né Carlinho É porque pode desmachar Pois é Porque aqui vai precisar Ficar lavando E esses tijolinhos Não são bons De ficar molhando Acho melhor fazer O rodapé Do próprio piso É Mas já deu pra ter uma ideia Ia ficar bom sim Mas Ia me dar trabalho De ficar Vernizando Ou ele até desmanchando De tanto que ia molhar Muita dificuldade Aí sem luz né Acho que Não tem luz A gente tem que botar No riscador E riscar E tirar Aqui Carlinho Vê se a medida é essa aqui Gente mas pensa Do lado bom E a poeirada da Maquita Que não tem Eu gosto Da poeirada da Maquita Quem terminar Lápis 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 Tá eu não sei Que eu fiz com lápis Ai vocês são muito engraçados Uma hora procura lápis Depois Acho que eu fiz com lápis Levei Lápis já Ih rapa e agora Jogou no chão Tá ficando bom Tô ficando bom aí É devagar Tem devagar Tá ficando ótimo Colocar rodapé E vai colocar rodapé também Sobre aqueles Aquelas tijolinhos da parede Vou colocar lá também Olha como a água Já deixa ele um pouco Com a cor diferente Tua preocupação aqui É que a água Possa manter o úmido Vou botar por cima É um pouquinho só Não vai fazer muita diferença Aqui Agora eu vou mostrar Com a água Diferenciada Até que leva jeito Pra isso aí Ah isso aqui é fácil É o nome do Rogério A pedreira é Ela tá um chute curto Ela comprou com obra Mulher mais econômica Como assim comprou com obra Ah ela que pegava obra Foi juntando dinheiro Juntando Juntando Comprou Ela é pedreira E é de tudo De jovelaria Tudo Tô aproveitando Pra vir pra cá Daqui a pouco Quando fizer a calçada Eu não vou poder vir pra cá Esses pedaços aqui Vai ter que cortar Com a maquita Então vai ter que dar uma parada Vou só limpar Não Mas aí se cortar o rodapé ali Eu consigo cortar ele reto Aquele caixa Só de medir Que eu faço isso É? Aham Então eu vou limpar E vou medir Tá bom Ó Pensa no homem feliz Né Carlin Né Carlin Agora com a maquita A luz demorou quanto tempo Ontem acabou Era umas 10 da noite Então são meio dia Então são meio dia Olha só 14 horas Faltou ainda um pouquinho Carlinhos Não Mas demora Casquinha Ah tá Ela demora Mas volta Olha né Carlinhos Aqui da fé Pensa do lado bom A gente consegue aprender A fazer outras coisas De outra forma Né Usamos aqui o riscador Que geralmente fica de lado Quando falta dura mais ou menos isso Fica aí umas 15 horas Isso aí Normal Já acostumamos já Deixa eu mostrar como tá ficando Tô limpando um pouquinho Mas ainda falta muita coisa Eu mesma vou rejuntar Mais pra frente Muita sujeira pra tirar né gente Ó Muito recortezinho Muita maquita ligada Eu passei um paninho aqui na pedra Pra ter uma ideia De como vai ficar Quando passar a resina E tiver limpinho né Aqui eu passei o mopo Só pra ter Uma ideia Tirando o excesso de poeira Nós achamos melhor Só colocar a pedra Aqui em cima Nessa área que vocês estão vendo Aqui do meio No degrau a gente decidiu Não colocar O bom que a luz chegou E as pedras que eu coloquei Deu dó Dessa florzinha aqui Dessa roseirinha Vou jogar a aguinha aqui nela Porque ela tava com a florzinha A florzinha chega Tadinha Toda sujinha Jogar a aguinha aqui Vai resolver Esse pedacinho aqui Ainda tem o reboco Que ainda vai pegar Tanto aqui Quanto aqui na lateral A obra faz muita bagunça Mas é assim mesmo Limpa um pouquinho Qualquer dia a gente dá Uma faixinha geral Agora vamos lá Pra cozinha né Que a gente tá fazendo Pro fogão a lenha Essa parte aqui de cima Ele até começou Mas não continuou Porque como não tinha luz Tinha que cortar tudo Na maquita Aí nós passamos aqui Pra baixo Acabou que a luz voltou Então lá em cima Vai ficar pra depois Mas aquilo lá Bem rapidinho mesmo Prendi aqui Essa orquídea Também comprada Na universidade rural Eu acho Gente Eu não tô lembrada agora Mas acho que foi Trinta reais Mas ela dá uns cachos Lindo pelo que eu vi E o Paulo pediu Pra eu trazer E plantar aqui Na palmeira imperial Colocar um pouquinho No chão Tem uns quatro dedos Ali no chão Porque eu falei Pra ele Não vai plantar Aqui do lado Da ranatera Ele falou Mãe aquilo Não é uma ranatera Ele falou o nome Porque a ranatera Gente É essa aqui Pra mim Era a mesma Por acaso Tá crescendo bem Mas ele falou Que não era Então eu não lembro O nome dessa daqui Eu vou escrever Aqui embaixo Porque eu mandei Um zap pra ele Mas eu acho Que ele tá Em algum local Que não tá pegando Que é o nome Dessa aqui Que tá enraizando E por acaso Logo vocês vão Tá vendo aqui As flores dela Tá Então Não erra na terra Vocês viram aí o nome Essa aqui Eu aprendi A vanda teres Essa aqui Parece que é rosa Alguma coisa assim Então Várias flores Eu não tirei Do suporte Depois ele corta Vou deixar Pra ele fazer isso Porque eu tenho Até medo De colocar a mão Eu sou Meia desastrada Aí ele pediu Pra que fosse Bastante sol É Realmente aqui Pega sol da manhã E pega o sol Da tarde Ó Agora tá de tarde Ó Tá pegando sol E de manhã também Então ela vai pegar sol O dia inteiro Acho que tá certinho Também Essa daqui Tá pegando sol Mais um dia terminado Aqui deu bastante trabalho Porque tinha muito Muito recortes Aqui na pia E ainda conseguiram Fazer isso aqui Ó Ai gente Tá escuro Porque agora Escurece mais cedo Que é pra fazer Tanto o lavabo Quanto a extensão Da varanda Tá um pouco escuro Mas eu acho Que tá dando Pra vocês terem uma ideia É muita correria Porque agora Ó Tá escurecendo Bem mais rápido Deve ser Umas 5 e 10 5 e 15 Olha como é Que já tá Tudo escuro Então gente Por hoje Nós terminamos aqui Os meninos Estão acabados Acabaram de falar Ah Estou muito cansado Mas Tá ficando bom Até logo Até o próximo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto